De acordo com a polícia militar, este galpão no bairro Maringá, em Formiga, é usado para desmanche de veículos. Esta caminhonete foi roubada em Divinópolis na semana passada. Ainda de acordo com os militares, a Ducato era utilizada para transportar as peças. Nela foram apreendidas várias partes de um Honda roubado de um bombeiro militar em Nova Serrana, além de portas e tampa traseira de uma outra caminhonete. A pessoa ligou no 190 falando que havia visto duas pessoas entrarem no galpão, trancá-lo e que estavam ouvindo barulhos de ferramentas. No momento em que a gente estava do lado de fora, um dos autores abriu o portão para poder jogar um óleo do veículo que ele estava desmanchando no meio do mato. Nós aproveitamos a oportunidade que ele abriu e rendemos ele, entramos no galpão e pegamos o outro comparsa dele. A PM ainda informou que este Fiesta era usado pelos criminosos durante os roubos. O galpão foi alugado pelos suspeitos há dois meses. Local que ele é bastante ermo, sem iluminação, local afastado, próximo da rodovia. Ao nosso ver, um local totalmente estratégico para a prática do crime. Para dificultar que o desmanche fosse descoberto, os suspeitos taparam todas as janelas com papelão. Eles também colocaram esses madeirites em todas as frestas dos portões. Assim, quem olhasse do lado de fora, não conseguiria ver o que estava acontecendo aqui dentro. Rony Geraldo de Faria, de 36 anos, e André Luiz de Souza, de 25 anos, foram presos em flagrante. Rony já tinha passagens pela polícia. E agora, preso mais uma vez por causa do mesmo crime? Não, eu não fui preso por esse crime, não. Segundo a polícia, sim, por receptação também. E desmanche? Não. Já havia sido preso pela mesma prática, por desmanche. O outro, ele não tem passagem pela polícia, mas sempre trabalhou com esse primeiro que já tem a passagem. A polícia acredita que eles façam parte de uma quadrilha que rouba os veículos na região e faz o desmanche em formiga. A princípio, o que dá a entender é que sim. Porque nós temos um índice de roubo e de furto de veículos muito grande em toda a região. E geralmente a pessoa que já está mexendo com o desmanche é porque já tem uma certa experiência no ramo, né? De montagem e desmontagem. E quase que sempre envolvido com o desmanche. Há quanto tempo vocês estavam aqui desmanchando? Há pouquinho tempo. Há quanto tempo? Há pouquinho tempo. Era tudo veículo roubado? De onde que esses carros vinham? Não era, não. Esses carros vinham de onde? Eu não sei, não. Eu comprava de leilão. Carro roubado? Não, não era roubado, não. Segundo a polícia, é tudo roubado? Esse aí eu comprei enganado. Agora a ocorrência será encerrada, passada pela polícia civil, que dará início ao trabalho investigativo e tentar localizar outras pessoas envolvidas com essa turma que já foi detida aqui. Está tranquilo? Estou, infelizmente, né? Agora é pagar. Pagar pelo que fez. Vai fazer isso de novo? Não, está doido. De jeito nenhum.